Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o patrocínio da 1XBet, uma empresa bookmaker que garante a você grandes ganhos e pagamentos rápidos. Está de olho aqui, o nosso cupom é exclusivo para você inscrito aqui no nosso canal, que te dá bônus de até R$1.500, Godoy1X. O link está na descrição do vídeo para você baixar, fazer aí o seu download, fazer o seu depósito e inserir aqui o nosso cupom para você garantir até R$1.500 de bônus. Você faz o seu depósito, tem um retorno de 100%, retorno em dobro, até R$1.500. Depositou R$50, volta R$100, depositou R$100, volta R$200, depositou R$200, volta R$400, então até R$1.500 você garante com o nosso cupom exclusivo para você inscrito aqui no canal, que é Godoy1X. Rodada do Campeonato Brasileiro que você pode aproveitar na 1XBet, tem jogos entre o Fluminense e Santos, Internacional e Cuiabá, Atlético, Paranaense e Cruzeiro, além de claro, a nossa opção lá fora de casa, hein? Jogo do Flamengo fora de casa contra o Atlético Mineiro, Atlético Mineiro e Flamengo. Então aproveita aqui o nosso cupom Godoy1X, link na descrição do vídeo para você baixar aí com a 1XBet. Pois então, galera, o Jorge Sampaoli acabou falando com o Zico, né? O Zico está ali como apresentador e está legal, o Zico ali como apresentador, né? Ele tem um quadro aí na internet, no YouTube, né? Resenha com o Galinho lá na comunicação dele lá com a Jovem Pan. E aí ele acabou lá batendo um papo ali por cerca de 30 minutos com o Jorge Sampaoli. Ele fez ali e acabou tirando boas respostas do Jorge Sampaoli. Entre essas respostas, ele acabou falando, dando uma característica ali sobre aquilo que ele pede da movimentação, da não movimentação, uma resposta bem relevante que passa muito pela questão do jogo posicional, que é uma grande dúvida, né? E acaba aí dentro, já faz cerca de 3 anos, né? Desde que o Domi, que era auxiliar então do Pepe Guardiola, e aí chegou ao Flamengo, esse assunto acabou entrando em pauta e ele está mais, sempre está, sempre está vivo, né? Esse assunto do jogo de posição. Antes, ele deu uma resposta bacana falando sobre a estrutura do Flamengo, né? Elogiando a estrutura do Flamengo, comparando com outras equipes europeias, falando, né, que a estrutura do Flamengo é muito superior à do Sevilha, estive lá duas vezes. É parecida com a do Marseille, Lyon, Barcelona. Os jogadores têm tudo, é só jogar. Por isso, a responsabilidade é muito grande. Realmente, de fato, a estrutura é muito boa, o Flamengo evoluiu demais nisso e vai conseguindo ali se manter e até profissionais da área, comparando com aquilo que seria referência do que já é feito na Europa há muitos anos, o Flamengo conseguindo, né, alcançar esse degrau muito importante e dar essa cobrança, né? Tem tudo, os caras têm tudo, né? O jogador acaba tendo um suporte muito, muito importante dentro do departamento de futebol. Então, aquilo, é só jogar, né? Como diz aí o próprio Jorge Sampaoli. E aí, quando ele fala sobre a questão da movimentação, quando o Zico estava falando um pouquinho mais, né, sobre a questão um pouquinho mais tática com o Jorge Sampaoli, ele deu uma resposta interessante para a gente falar aqui. Abre aspas, eu falo sempre com o Ribeiro e com o Marrasca. Não se movam tanto. A bola tem que chegar. A dinâmica, a velocidade de ataque tem que haver com a velocidade da bola, não com a velocidade dos jogadores. Pois bem, inclusive um dos jogadores mais lentos do Flamengo jogou muito bem, né? E foi muito dinâmico no último jogo da vitória do Flamengo sobre o Grêmio, por 2x0 o Felipe Luiz. Não é isso? Estou provando ali que a dinâmica, né? A velocidade da bola é muito importante, principalmente ali quando você tem a posse nesse sentido aí que o Jorge Sampaoli fala. Bom, e aí o que acontece? Acaba entrando sobre esse tema do jogo posicional, que infelizmente há uma enorme confusão, né? Há uns dogmas também, né? Sobre o jogo, alguns formadores de opinião acabam sendo ali, ah, jornalista, analista, youtuber, pseudo jornalista, pseudo analista, tem de tudo, que acaba fazendo uma confusão enorme e aí certamente vocês vão recebendo essas informações e aí fica um pouco que difícil assim pra entender. Falo por mim, eu particularmente recebo normalmente algumas perguntas nas lives ou até mesmo nas minhas outras redes sociais, seja no Instagram, TikTok, enfim, Twitter. Normalmente quando o Flamengo vence jogando bem, existe na cabeça de grande parte da torcedora do Flamengo a tal desconfiança de que se o Flamengo venceu e jogou bem, então o Flamengo jogou o tal funcional. Se o Flamengo jogou mal e o Flamengo perdeu, tá aí, tá vendo? Foi jogar posicional. Existe inclusive essa... É porque é um assunto muito cheio de dogmas, né? Sobre isso. Inclusive tem comunicadores, né? Referentes, experientes, que eles, nossa, que eles alimentam a ignorância e desconhecimento sobre o jogo é enorme. O que eu faço como uma sugestão pra vocês, que são muito participativos na internet, principalmente em lives, principalmente em lives, quando vocês estão, né, diante, né, desse formador da ignorância, façam um teste. Quando ele começar a falar sobre o jogo posicional, pergunte a esse elemento o que é ou como é o sistema defensivo dentro do jogo posicional. Então até pra gente já abrir o nosso tema aqui, falando jogo posicional. Jogo posicional é o jogo em todas as fases. Com a bola, sem a bola, atacando ou defendendo. Ataque posicional é quando o time está atacando. Então experimente fazer essa pergunta, ó, quem vocês gostam aí de acompanhar, mas que infelizmente acabam, né, passando um conteúdo completamente, né, que não vai te agregar em nada, porque está falando uma mentira, pergunte o que é a parte defensiva, como é a parte defensiva. Se o comentário for lido, que eles certamente vão pular, você vai ver o nível de conhecimento e aí dão a verdadeira relevância à opinião e aquilo que fazem a leitura, né, com todo respeito a essas pessoas, mas, assim, infelizmente é muita desinformação. E aí vamos falar um pouquinho sobre a questão aqui do jogo posicional, onde, na minha opinião, eu até trato dessa forma, né. Eu não vejo o jogo posicional como uma... não é sobre a posição estática, eu vejo o jogo posicional, né, como uma criação de uma melhor condição de acordo com o seu posicionamento. Eu, o William, eu, o William, diria que o jogo posicional é o jogo de espaço. E talvez essa tradução, ela possa interferir e se trazer como sinônimo para algumas pessoas, né, alguns analistas, alguns jornalistas, né, que têm, né, uma capacidade menor de compreensão, eles botam, então, está estático, é posicional, não está estático, é funcional. E aí, dentro, né, dessas mentiras que são muitas vezes repetidas e acabam se tornando verdade, mas é uma verdade, uma fake news, está parado, está fincado, está jogando posicional, está se movimentando, está jogando funcional. Isso é mentira, porque o jogo posicional, o jogo funcional, ele sobrepõe muito mais a qual é a condição do ataque ao espaço, como é a interpretação e como é essa movimentação, do que, propriamente, qual é a ação ou não a ação do atleta. Pois então, quando a gente fala sobre superioridade, o jogo de futebol, ele é um jogo para se ganhar superioridade. Existem algumas formas de você ganhar superioridade, seja qualitativamente, sobre a qualidade do atleta, seja numericamente, né, a quantidade de jogadores numa fase, num trecho do campo, numa parte do campo que é muito importante, seja a superioridade posicional, ou seja, entre parênteses, Lionel Messi, um jogador que, se estiver muito próximo à área do adversário, recebendo com uma certa liberdade, ele vai fazer alguma coisa ali. Então, é aquilo, você vai ter a superioridade, através da qualidade dele, qualitativa, mas que ela acaba sendo, né, influenciada, né, pela posição dele. Então, a bola chegando ali, naquele momento, ele vai conseguir solucionar. Então, tem vários dessas. E, obviamente, cada estilo, né, ele potencializa isso. O jogo posicional, ele acaba preservando mais, pela superioridade. posicional, qualitativa e numérica, porque todas elas acabam envolvendo o espaço. E você ter referência sobre o espaço, ter referência sobre a bola e tal, é um tanto que um pouco mais complicado. Tem jogadores, como eu citei, o argentino, gênio, se deu muito bem, e tem alguns outros que não se dão, mas isso não quer dizer que seja bom ou ruim, que seja certo ou errado. É questão unicamente de gosto. E nós tivemos um exemplo que falou, inclusive, que foi um ex-jogador do Sampaoli, o Zarat, o ex-atleta, né, ali do Sampaoli, trabalhou com ele no Atlético Mineiro, que criticou, não gostou, não se adaptou. E ele falou, abrindo aspas, não me senti à vontade com o Sampaoli por causa desse seu estilo de jogo. No Racing, eu me movia para onde a bola estava. Eu estava procurando por ela. Eu ia, voltava, ocupava espaços, e o Sampaoli queria que eu fosse mais posicional. Não recebi muito a bola, isso me incomodou. Fui mal nos jogos, isso me derrubou e abaixou o meu nível. Não era o que eu esperava. Quando veio outro técnico, aí foi na ocasião o Cuca, né, eu comecei a pegar o jeito e tive mais liberdade para ir procurar os espaços da bola, fazer diagonais. Exatamente isso. Como qualquer outro estilo. Tem jogador que se adapta mais ao modelo, tem outros jogadores que não se adaptam. Tem jogadores que se adaptam ao modelo do time jogar fechadinho e ele tem campo para correr no contra-ataque. Já tem jogador que não se adapta a isso, precisa toda hora tocar na bola. Tem jogador que compreende e sabe ocupar o espaço. Então, assim, não dá para ficar tirando dogmas, e que, assim, perseguições sobre... Não tem nada a ver. O assunto, ele sobrepõe isso, ele deve ser debatido de uma forma muito mais madura do que isso. Então, tem jogadores que conseguem e tem jogadores que não conseguem. Eu vou dar a minha opinião, que ela é bem irrelevante ao jogo posicional. Mas eu vou aqui tirar a licença aqui já do meu canal para dar a minha opinião. Na minha opinião, o jogo posicional tem algumas atribuições. Entre essas, jogador burro não consegue jogar. Não é o caso do Zarate. Não estou chamando de jogador burro. Mas, de fato, talvez ele não tenha conseguido ali. As coisas não correram da maneira que ele imaginava. Mas jogador burro, na minha opinião, não consegue. Por quê? Joga-se muito sem a bola e joga-se muito com a intenção de saber interpretar que o seu movimento influencia diretamente do companheiro com, ou seja, passando a bola ou sem a bola para se desmarcar, para atrair. Então, na minha opinião, um jogador burro que joga muito pela questão instintiva não consegue. Então, tem que ser um jogador de um nível cognitivo, intelectual um pouco mais alto. Uma outra condição, na minha opinião, na minha interpretação, é um jogo que atribui muitas responsabilidades a muitos jogadores. Por quê? A partir do momento que você fala para o Arrascaeta, Arrascaeta, você não precisa vir aqui atrás buscar a bola. Você vai aí, arrasta a sua defesa, arrasta a linha, tenta encontrar a linha de passe, mas a bola vai até chegar até você. Ou seja, você está terceirizando uma responsabilidade muito importante para que o jogador que vem antes do Arrascaeta encontrá-lo. Se esse cara não tiver qualidades para encontrar, ele vai matar o Arrascaeta, porque a bola não vai chegar até o Arrascaeta para que o Arrascaeta faça o desequilíbrio. Não é isso? Então, você vai atribuindo muitas funções e muitas importâncias ao time. Então, você tem que ter um nível. Você tem que ter nível para conseguir fazer isso de uma forma de um nível um pouco mais alto. Uma outra questão é o seguinte, é natural que o jogador, inclusive o próprio Chaves já falou sobre isso, quando fala sobre essa questão, que quanto mais liberdade dentro do campo você der ao seu atleta para ele se movimentar, para ele fazer o que ele quiser individualmente, melhor ele vai ficar se sentindo. Isso é natural, isso é humano, isso acaba se tornando uma consequência óbvia. Quanto mais você restringe ele a uma específica situação, a uma específica função, dentro da importância, mesmo ele entendendo a importância coletiva, Tianhe Henry acabou também falando sobre isso, ele vai se sentir desconfortável até ele estar habituado, acostumado a fazer isso. Então, assim, é completamente normal. E aí, quando a gente fala do Flamengo, do Arrascaeta e do Everton Ribeiro, a condição é que, dentro do jogo do Jorge Sampoli, que ele disse, para eles não se moverem tanto, não precisa ficar buscando bola lá atrás o tempo inteiro, porque é mais importante você ter esses caras para desequilibrar normalmente. Eles estão atrás da linha média do adversário, naquele espaço ali próximo à área. Normalmente, eles ficam ali. Então, é que não é para eles saírem de lá, ocupa o espaço, mas também não tem que ficar fincado, do que a tradução equivocada. Não, ele fica ali fincado, fica ali paradão, não é isso. Você tem que dar liberdade da linha de passe. O jogo, alguns, permitem isso. Você dá linha de passe, você tem o arrastar o adversário, enfim, a movimentação necessária, infelizmente, acaba sendo traduzida a uma questão meio que, ah não, ela está estática, então tá. E dentro disso, principalmente essas pessoas que acabam contaminando com a desinformação, elas tratam um treinador que já passou pelo Flamengo como ele fosse funcional. É uma comprovação de fato desconhecimento e interpretação do que os olhos estão vendo. Um forte abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um abração a todos, tchau, tchau.